Olha aí, indo pular com a jaca Já? Lá vem o Marcos Taca-lhe pau, taca-lhe pau, taca-lhe pau nessa pera minha Marcos Lá vem a subir, pô Potência Então, Estrela Sem Fronteira é aqui com a gente E aí? Bom dia, pessoal, bom dia, tudo bem? Estamos aqui agora, saindo da oficina, vamos dar a lavar o carro por dentro Dar uma geral, pra gente pegar a estrada Então, vem com a gente, pessoal, tá bom? Não deixe de compartilhar, de seguir, vai ser bom demais Uma aventura aí que nós vamos ver, vamos do Rondônia E também, talvez não vamos lá pro Barão do Elgaço, do Pantanal Então, vem com a gente Levando, levando a potência pra, pra Marvajato É o passo a passo da transformação E lá vamos nós Que nem diz a Tatiane Eita 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 Tchau, tchau. 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 Olha aí, nosso apartamento é esse caminhão aí, ó, é, estamos aí dentro do baúzão com as coisas, tudo, agora nós estamos chegando aqui faceiro, aqui na casa da dona Edileus, olha só que lugar bonito aqui, ó, aqui tem muita planta, olha aí, ó, olha, muito bacana. Show de bola, dando uma pintadinha aqui, ó, onde você está pintando, amor, na janelinha para melhorar aqui, olha aí, ó, ah, sim, show de bola, fazendo acabamentozinho aqui, e aí está para ficar só o show, pessoal, aqui é o seguinte, olha aí, ó, é assim mesmo, né? Aí está ficando bom, tá? Está ficando só, está ficando só o show, pintei a frente já, ali, agora vamos só. Depois a gente vai fazer um forro para ela, né, amor? Aham, aí sim, então, show de bola. Vou colocar umas cortininhas nela, praticar, depois a gente vai fazer uma capa, colocar uma capa nela bem legal, nos bancos. Vamos produzindo a potência. Olha aí, pessoal, estamos fazendo aqui uma soldazinha, um acabamento da grade, nós acabamos de pintar. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Olha aí. Então, vamos lá. Tá faltando alguma coisa. Olha aí. Pois é, pessoal. Estamos dando aqui um retoque final para a gente pintar aqui o nome da potência. O Chevrolet vai ficar em cor branca. Eu acho que vai ficar bom. Um destaque bacana. Vai que o Luciano está fazendo os últimos retoques aí. Depois a gente começar a pintar. E vai ser show de bola. E vem para cá. Esmurra esse like aí. Compartilha. Se inscreve. E também marca o sininho aí para quando chegar os nossos vídeos. Vai direto para a sua casa aí. Para o seu celular. Para o seu endereço. Se eu assistir, acompanhar, comentar e compartilhar. E vem com a gente para a 319. Para o Brasil. Para o mundo. Eita, glória a Deus. Vem com a gente. Aí sim, garoto. Acabou. Faltou mais. Olha aí, pessoal. Só no acabamento. Olha como é que vai ficar a Pereba. Nós estamos pintando aqui. O logo da Chevrolet. Para ficar só. A maravilha. Olha só aí como é que ela está. Ah. É, garoto. Aí ficou show, ó. Olha aí, ó. T, E, L, O, R, V, E, H e C. Chevrolet, parente. Olha aí. Ficou show de bola. E olha como é que ela está aí, ó. Olha só. Olha como é que ela está, a Pereba. Que agora é potência. Olha só aí, ó. Olha só quem fez aqui. Foi esse aqui, cidadão, aqui, ó. Olha aqui. Fala aí, seu Sérgio. Seu Sérgio que fez, deu ser. Isso aqui é um básico. Não ficou. Ele trabalhou três dias aqui na bichinha, ó. Mas olha como ficou. Olha aí, ó. Azulão aí, ó. D10, zona bruta. Já vou colocar ela aqui no... Na estrada para o Pantanal, aqui do Mato Grosso. Olha só aqui a frente dela, aí, ó. Hã? Ó? É, meu amigo. E vamos que vamos. O negócio está pegando. Opa! Isso aqui é o charme, pessoal. Isso aqui é só para identificar a bruta. Olha aí. O logo da Chevrolet. Olha só aí, ó. Olha só aí, ó. É, isso aí, meu amigo. Chama! Olha aí. Aí vai. Depois que eu tirar o papel, você vai ver como é que ela... Vai ficar bonita. Olha aí. Olha só aí, ó. Olha só aí. A criança. A potência que é. Nós falamos. Sapatinho zerado aí, que é para ela ficar faceira. Nós já vamos seguir aí para o Pantanal. Pegar uns peixes lá e mostrar para vocês. E chama. Chama na bota, pessoal. Um grande abraço aí para vocês. Olha aqui, Max. Chegando com a potência. Agora ele está preparado aqui para colocar as coisas de novo dentro dela. Tirar do galpão ali do ônibus. Vai ter que controlar o钓o e abrir o papel da mão. É, vamos pegar a hotfolar aqui. 'llurpão ali do uncon aborto. Onde está a opção do conservador. Olha aqui. Bomération, ó. Obrigado. é só organizando pra gente descer a ladeira amanhã cedo entendeu mas vamos que vamos o mosquito me deu as palmas pancadas aqui, o borrachudo não, eu tenho que organizar vai ficar lá dentro aí fora pode ser aí fora a gente tem que organizar isso aqui não pode pôr aí mesmo é tá muito longe cuidado que tá rachando aí embaixo assim aqui cantoneira não olha ali a lua olá oi 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 Lá vem a Fubica, lá vem o Marco, dá-lhe pau nesse carrinho, Marco.